Nessa quinta-feira, dia 12 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. Essa data também é conhecida como o Dia Internacional dos Enfermeiros ou o Dia do Enfermeiro, que são homenageados pelos trabalhos e contribuição deles para a proteção da saúde. A função desses profissionais é essencial para garantir a recuperação e salvamento de vidas em perigo, seja nos hospitais ou demais instituições que necessitam da assistência contínua de cuidados médicos. Normalmente, durante esse dia, são organizadas atividades destinadas aos profissionais de enfermagem, como palestras e discussões que ajudam a potencializar as funções do seu trabalho. O papel do enfermeiro é uma principal atividade, porque ele coordena, ele supervisiona as técnicas, ele faz a promoção e a prevenção do bem-estar do paciente. Então, hoje ele tem as suas principais atividades, tanto dando uma atenção básica, quanto num hospital, ele coordena, ele supervisiona as técnicas e dá a promoção e prevenção do paciente no seu bem-estar e qualidade de vida. E para a sociedade como um todo, a população precisando dos serviços do enfermeiro, a importância desses trabalhos prestados para a sociedade? Bom, o trabalho principal do enfermeiro com a sociedade, a gente trabalha principalmente com as orientações e o cuidado que o paciente precisa, né? Então, muitas vezes, o paciente vem até a unidade ou vai até o hospital e são feitas as orientações principais e os cuidados necessários que precisa para aquele paciente, né? Então, hoje na sociedade, a gente fala assim que hoje a gente tem três objetivos, que é a promoção, prevenção e o bem-estar do paciente, porque o meu paciente, ele chega até a unidade ou até o hospital, a gente faz toda a qualificação do paciente para prestar um bom atendimento para que ele saia de lá bem, né? E com uma estatura e qualidade de bem-estar. Letícia, hoje você está no nono semestre do curso de enfermagem, né? O que te motivou na escolha dessa graduação? Olha, no começo foi uma pergunta bem difícil, por que eu escolhi enfermagem, né? Mas hoje eu me identifiquei muito com a área, principalmente no cuidado com o paciente, né? De você se entregar ao seu bem ali naquele momento. Então, hoje eu acho que assim, hoje eu me sinto mais completa, principalmente como pessoa, né? Me coloco no meu lugar e falo assim que eu acho que eu escolhi a área certa para estar aqui hoje.